É secretário de planejamento. Muito bem, estamos de volta aqui da Rua Padre Uxô, ao lado aqui do ginásio 1º de Maio, tradicional ginásio aqui da cidade de Floriano, aqui próximo ao gabinete do deputado estadual Marcos Vinícius. Estamos ao lado aqui, figura muito conhecida em todo o estado do Piauí, o professor Washington Bonfim, que é secretário de planejamento do estado do Piauí, já está presente aqui na cidade de Floriano, daqui a pouco tem um grande evento, e vamos conversar sobre esse evento. Secretário, prazer falar com você, estamos aqui ao vivo pelo portal JC24 Horas e também pelo YouTube do Gmais News. Prazer falar com você, de volta aqui à cidade de Floriano, muito bom dia. É um prazer meu, sempre bom estar aqui na Princesa do Sul, e como você falou, hoje a gente vai lançar o orçamento participativo digital aqui na cidade de Floriano. Nós já estivemos aqui há cerca de 15, 20 dias atrás apresentando a estratégia, hoje é mais um lançamento oficial em nome da equipe do governo, do governador. Então comigo aqui, está comigo aqui também a secretária de Relações Sociais, a Núbia Lopes, e a ideia é essa, assim, nós iniciamos agora no dia 26 de fevereiro, vai até o dia 27 de março, as inscrições das associações pra participar dessa estratégia de aproximação do governo em relação às comunidades, às associações das cinco principais cidades do estado, Terezina, Parnaíba, aqui Floriano, Picos e Piripiri. Serão cinco milhões de reais para obras em áreas diversas, áreas de mobilidade urbana, cultura, produtividade agrícola, segurança pública, serviços de segurança pública, e a sistemática é simples, as associações representativas dos bairros, da população aqui do município de Floriano, da zona urbana e da zona rural, se inscreve, indicam até três ações que elas querem ver realizadas a partir desse orçamento de 5 milhões, que vai ser executado em 2025, e aí entre os dias 7 e 17 de junho nós vamos ter a votação direta de cada uma dessas propostas. É a aproximação do governo através de um formato digital das comunidades, especialmente aquelas comunidades que mais precisam do nosso apoio, do apoio do governo do estado no nosso Piauí. O senhor falou dessas iniciativas, vão ser eleitas, na verdade. Exato. Quem é que elege, qual é o colegiado que vai fazer essa escolha? Na realidade é uma votação direta por parte da população. Nesse primeiro momento as associações inscrevem as suas propostas, a gente vai ter basicamente os meses de abril e maio para analisar tecnicamente essas propostas, se elas se enquadram dentro do espírito do programa e do orçamento do programa, e aí em junho, de 7 a 17, essas associações mobilizam os seus sócios, mobilizam a comunidade, vão lá e votam através do aplicativo Colab, do WhatsApp, link de WhatsApp. A gente vai também trazer duas vans com internet, equipe e equipamento para as comunidades votarem, então o presidente da associação pode ligar para o escritório aqui do OPA, que fica aqui na sede da Secretaria de Fazenda, aqui no centro da cidade de Floriano, e pedir a presença da van do OPA, a gente vai lá com internet, pessoal, equipamento, para facilitar a adesão e a votação de cada um dos florianenses nessa iniciativa que é tão importante para as comunidades do Piauí como um todo. Você falou que as associações que estão cadastradas aqui de Floriano são quantas? É, a gente iniciou o processo de cadastramento na segunda-feira, agora 26 de fevereiro, hoje nós estamos no dia 1º de março, vai até o dia 27 de março, até basicamente o final desse mês, mas nós já temos nessa primeira semana aqui em Floriano 7 associações cadastradas. Pronto, então na prática funciona assim, a associação vai escolhendo qual é a obra, a sua conveniência, da sua necessidade ali no bairro ou na localidade. Exatamente, é exatamente isso, você tem um leque de opções, a associação indica até três opções, a gente avalia e lá em junho a população daquela localidade rural ou do bairro aqui na zona urbana vão votar e aí as propostas mais bem votadas serão as que vão ser executadas no ano de 2025. Só para te dar uma ideia, nós fizemos a primeira versão do OPA em Teresina e Parnaíba no ano de 2023, foram escolhidas 88 obras, 21 em Parnaíba, as outras 67 em Teresina. Nós já temos basicamente 30 obras em andamento e algumas já entregues. O primeiro serviço que foi entregue é um serviço de segurança pública na zona rural de Parnaíba, ainda no mês de janeiro. E nós temos obras prontas, pelo menos três obras de pavimentação prontas na cidade de Parnaíba. Já inauguramos obra de pavimentação em Teresina, já temos outras obras prontas, ou seja, a determinação do governador Rafael Fontes é andar o mais rápido possível, fazer todas as entregas daquilo que foi escolhido em 2023 nas duas principais cidades, já nesse ano de 2024, ou seja, garantir que o voto que a população deu se transforme efetivamente em benefício para essa mesma população. Portanto, esse evento agora, daqui a pouco, lá no pré-mem, se eu não me engano, 10 horas, vai estar esclarecendo todas as dúvidas, até mesmo para fazer com que mais entidades estejam aderindo ao orçamento participativo. É, exatamente isso, é trazer o governo para perto das comunidades, esclarecer as dúvidas, mostrar que tipo de ação elas podem estar indicando nessas áreas, cultura, esporte, lazer, mobilidade, segurança pública, produtividade agrícola, e aí esperar e mobilizar, fazer o engajamento da sociedade florianense nessa estratégia do governo do Rafael Fontes. Secretário Austin Bonfim, prazer em falar com você, grande abraço, e sempre que estiver por Floriano, avisa. Bacana, eu tenho o maior prazer de estar aqui, especialmente com você, obrigado. Abraço. Nós falamos aí com o secretário, o Austin Bonfim, falando sobre essa importante atividade do governo do Estado aqui na cidade de Floriano, né, sobre o lançamento do OPA, orçamento participativo aqui, que entidades, de um modo geral, vão estar podendo participar, tá certo? Mais tarde a gente vem com mais informações aqui dentro do JC24hs e do YouTube do G+. Voltamos já.